aleluias, aleluias glória a Jesus, continuando o CD de louvor, um novo vídeo, porque não dá pra pôr todo um só, né irmãos, eu vou orar o Senhor e nós iremos começar o novo vídeo pra terminar esse CD e cantar os outros ali depois eu vou ficar devendo pra vocês os lágrimas de um cristão, como eu falei pra vocês Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, já senti tua presença, já senti tua graça, Senhor, nesta tarde, ó Deus, eu te peço, vai de encontro, Senhor, meus amados irmãos que vão ouvir esses louvores, que eles sejam transformados para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus e abençoa todos os meus irmãos o meu abraço, o meu beijo a todos vocês, em nome de Jesus e vamos continuar com o louvor, espero que vá sair bom, irmãos, vamos lá e agora vai ser o hino Jesus, Pai e Espírito esse é lindíssimo, oh my God esse é super poderoso glória a Jesus, cantei assim na convenção no Brasil, quando fui chamada pra cantar na convenção, foi uma bênção, irmão uma maravilha do céu, aleluia glória, glória a Deus Jesus 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 Pai Pai Espírito 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 Controla Espírito 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 Errando ao Santo Espírito Em meu ser Envolvando em teus braços Faz direto viver Livre meus pecados Medos e favores Segura-me ao teu lado E dá-me o teu amor Espírito Espírito, Espírito, Espírito. Que a sua vida, Jesus Cristo, o Senhor, deixa aquele povo em ti o seu amor. De entrega e santamente se libertará e eternamente com ele morará. E agora, Jesus, Jesus, Jesus. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós nos dirigimos a Jesus, o nosso pai de amor. O restante que tem aqui, irmãos, agora é inglês. São as mesmas músicas que eu cantei, mas inglês, porque eu canto inglês e português. Ok? Mas eu vou colocar aqui agora, irmãos, eu não sei se vocês queriam me ouvir em inglês, se vocês queriam me ouvir em português, Rude Cruz, ok? Cantado, ok? Português. Jesus Pai Espírito novamente, Noite Santa e Via Dolorosa em português. Eu vou cantar em inglês agora, ok? Pra vocês. Cantar em inglês. Para a glória de Deus, pra Jesus e pra vocês. Vamos lá, Rude Cruz. Eu quero que vocês aprendam o inglês, para a glória de Deus, amém? Glória, Jesus. Glória, Deus. Esse é Rude Cruz, irmãos. Glória, Deus. Glória, Deus. Glória, Deus. E so I'll cherish Your God Declare Till my Trophies At last I lay down Aleluia I will Fing To that Or I'll feel Fing And I'll Someday For a Fing To get Home On the Cross Highway But it Do It's Shaming Reproached I'll Glad We Did Till He Call Me Some Day To my Home Highway Where He's Flowing Forever I'll Have One On your Chair And so I'll Cherish Your Love Be Frost Till my Toes And last Time I May Dice I Will Cling To the Oro He Brought And I Share It's The May For A Love And I Chegue também, glória a Deus. Aleluia! Nós iremos trocar a nossa cruz um dia, irmãos, por uma coroa de glória, como nos diz esse hino. Rua de cruz, seres de vocês sabem a letra desse hino. Glória a Deus, Jesus. Eu vou pular esse hino, irmão, sabe por quê? Esse aqui eu já cantei, ok? Vou pular, irmãos. Oh, aleluia! Jerusalém, é esse agora que mudou ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado, seja o sinal e tíssimo também. Aleluia! One night while I was sleeping I had a dream so day As tuve no deus a man Beside da cristal de Deus I hope that you were singing And ever as they sang I thought the voice of angels From heaven in the land of heaven I thought the voice of angels Ejemibura! Feel no deus a man Som temen E temen Se comem Car, ser�� Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Osana ao rei de Israel. Glória a Jesus. Aleluia. O título deste inimigo é Noite Santa. Praticamente é de Natal. Ok? Oh, holy night The stars are brightly shining This is the night Of my dear Savior Yeah. Oh, holy night The stars are gone The stars are gone Rejoice then for your love ways And in your glory's love Oooooooohhhhhh Oooooooohhhhhh In your glory's love Oooooooohhhhhh Just like your love Oooooohhh When Christ was born Oooooooohhhhhh Oooooooohhhhhh Oooooohhhhhh Aleluia, que noite maravilhosa, noite que o nosso Senhor Jesus nasceu Aleluia, eu penso que agora esse é o último, nossa Não, não é, tem mais um além disso Esse é El Shaddai, amém? Aleluia, Jesus El Shaddai, El Shaddai, Elayona Adonai Enchuei de hostil da sem, by the power of the day El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elayona Adonai We will praise and lift you high, El Shaddai Through your love and through the hand You saved the son of a great hand Through the power of your hand Join the sea, join the land To the outcast on who is To the outcast on who is And by your mind To the outcast on who is And by your mind You saved the son of a great hand El Shaddai, El Shaddai, Elayona Adonai Enchuei de hostil da sem, by the power of the day El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Enchuei de hostil da sem, by the power of the day We will praise and lift you high, El Shaddai Aleluia Aleluia El Shaddai Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus De hostil da sem, by the power of the day And from the by the night We will praise and lift you high, lim las tú El Shaddai, El Shaddai ل тебе a God of the day Enchuei de hostil da sem, by the power of the day Música É o Shaddai, é o Shaddai. É o Shaddai, é o Shaddai. É o Shaddai, é o Shaddai. Aleluia. Nós iremos levantar, louvar o seu bem alto. É o que dizer sim. Ele é o poderoso de Jacó. É o poderoso de Israel, aleluia. Glória a Jesus. Amados, e agora, finalizando. É via dolorosa, o último hino para a glória de Deus, ok? E outro dia eu gravo o outro. Não. De cruz novamente? Não. Um minutinho só. Esse, meus. Via dolorosa. É porque o CD é completo de inglês e português. Por nome inglês e português. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A vida dolorosa. Em Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street. But the crown blessed him to see A man contends to die on Calvary He was pleading from the beating He was striped upon his back And he wore a crown of thorns upon his hand But he bowed with every step The scorns of those who cried out of his death Oh, the free of the Lord was there Oh, the way of suffering Like an ant if the Messiah was the king But he chose to walk that road Out of his love For you and me Oh, the way of suffering Oh, the way of suffering Los soldados leabiam passo a Jesus E la gente que as cercava Para ver alguém levava aquella cruz Oh, the way of suffering 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 Amém. Amém. Dão da via dolorosa, volta ao eixo calvário. Uuuuh. 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 Aleluia. Glória a Deus. Que hinos maravilhosos. Não é, irmãos? Muito lindos hinos. Glória a Jesus. Via dolorosa. A via onde Jesus passou carregando aquela cruz. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ok, irmãos? Glória a Jesus. Eu não sei se aqui ainda tinha mais um hino. Via dolorosa. Não sei que nesse aqui do fim. Deixa eu dar uma ouvidinha, porque esse aqui eu não estou. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus carregou a nossa cruz naquela via dolorosa. Aleluia. Nas ruas de Jerusalém. Jerusalém. Eu estou gravando esse vídeo para vocês entenderem, amados, como Jesus sofreu por nós e como é maravilhoso louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não. É o mesmo hino, irmãos. É o mesmo hino em português. Glória a Jesus. Mas eu não vou louvar mais em português, porque eu já estou cansada. Cantei bastante. Aleluia. Glória e honra do nome santo do Senhor e para o seu enevo espiritual. Recebam, meus amados irmãos, todos esses hinos com prazer, com alegria e compartilhe para que as pessoas sejam libertas, porque o louvor liberta. Aleluia. E assim que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, vou ficar devendo para vocês esse CD aqui ó, Lágrimas de um Cristão, que o Senhor Jesus me deu no Brasil. Ok? Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijo. O meu abraço grande em cada coração, em nome de Jesus. Amém?